Boa noite, seja um mês mais um vídeo do canal do Grão da Informática, aí pessoal, já tô fazendo a desmontagem, tá? E eu queria mostrar pra vocês aqui a placa, essa placa que eu comprei, tá lá, tá vendo? Ainda tá suja, tá sem o chip, tá? Que é quase que impossível achar. E tá faltando essa memória aqui, tá vendo? A memória 1 aqui e essa memória aqui, tá vendo? Eu olhei bem essa placa aqui, gente, é... Ela é bem parecida com a que eu tenho, tá? Bem parecida. O único detalhe, olha o cooler desse monstro, cara, essa placa é um... Olha o dissipador de calor dela, olha uma olhada. O legal dessa placa, gente, que olha que interessante, ela não vem com os termopads nas memórias, tá vendo aqui, olha lá. O próprio o ar das ventoinhas é que faz a refrigeração das memórias. O único lugar onde vai o termopad é aqui, tá vendo aqui, olha o pad aqui, que é em cima dos mosfets, tá vendo aqui? Vai ver nessa área aqui que tá até mais escura, tá vendo? Entendeu? Então tá aqui, certo? O cooler tá aqui, tá? E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó. É uma coisa que eu vi diferente nessa placa aqui, ó. Eu vou mostrar as duas do lado. Aparentemente, se você olhar de longe, tá vendo? São duas placas idênticas, certo? Essa aqui é uma R9-390X e a minha é uma R9-390. Deve ter outras diferenças, mas uma coisa visível foi aqui, ó. Dá uma olhada onde tirou a memória, tá vendo ali onde tirou a memória? Presta atenção. Olha na minha placa. Tá vendo? Aqui é o mesmo local, tá vendo? Então tá esse componente a mais aqui, tem uns circuitos aqui, tem uns resistores aqui, tá vendo? Se você olhar bem na minha, a minha é diferente, tá vendo? É mais capadinho aqui, tá vendo? Porque tá faltando aqui, tá vendo? E na R9-390X ela tem esse sistema aqui. Foi a única coisa que eu vi de diferente. No restante, a placa tá em ordem, você entendeu? E a minha placa, em relação àquela outra lá, ó, os mesmos resistores, tá vendo? Número de capacidades que eu tô vendo em uma, tá vendo? Essa aqui, ó. E na minha, você tá vendo? Mesma coisa, tá vendo? Aqui, você tá vendo? O conector embaixo ali, tá vendo? Do de 6, 8 pinos, é um pouco mais dourado, tá vendo? O meu já não é tão dourado aqui, tá vendo? Não sei porquê. Mas as entradas do cooler estão aqui, tá vendo? Então, assim, a placa, aparentemente, é igual. Mas é muito boa porque, cara, se eu precisar de qualquer peça, um resistor, um mosfet, ó, eu vou ter, entendeu? Pagando bem barato, você entendeu? Então, aqui, ó. E outra, a pessoa que for comprar, quem quiser comprar essa placa, eu vou vender junto essa aqui, você entendeu? Então, veja, é uma vantagem. Fora as duas fãs que estão funcionando originais da Asus Streaks, ó. São fãs originais, tá vendo? Essa. Deixa eu pegar outra aqui, ó. Não tem outro que a outra deve ter danificado, você entendeu? Ó lá, Originals e os Streaks. Estão funcionando. Mas, ele falou, como tava mais velhinha já, ele resolveu, ele comprou o kit, você entendeu? E trocou, já trocou pra mim, já mandou trocado, certo? Então, tá aí, gente. Próximo passo agora é pegar, né? Olha o tamanho desse cooler, gente. Olha que beleza. Ó. É colocar lá e com a pasta térmica. Eu não tô... Acabou minha pasta térmica. Quer pegar ontem, ó. Vou colocar daí em plastec. Eu sei que é uma placa fraca, uma pastinha fraca, eu sei que vocês vão ficar tudo bravos comigo. Mas, é o que eu tenho agora pra poder ligar, beleza? Depois eu desmonto. Não é fácil. É muito fácil. São seis parafusos só. Eu desmonto e a gente troca. Eu coloco quando chegar minha pasta térmica boa. Aí, essa... Porque essa placa vai merecer, né? A gente coloca, tá bom? Então, é isso aí, ó. Certo? Não tem muito segredo, tá? Só queria mostrar essa diferença que eu vi aqui, né? Da 390X pra 390. Então, às vezes, o pessoal fala, ah, é o clock, é isso. Não. Tem na qual... No PCB tem diferenças, tá vendo? Deve ter outras diferenças aí. Mas, assim, aparentemente, o que eu tô vendo, cara, não muda muito, não, cara. Você tá vendo a outra ali em cima? É tudo igual. O único que muda é nessa linha da memória aqui. Dessa última memória aqui, tá vendo? Outra coisa que eu pedi com o Caleb, tá? Caleb, salve, Caleb. Eu achei que o cara é top. Ele me ensinou a fazer o seguinte, cara. Memórias, tá? Quando você fazer o teste de memória no computador, sempre é daqui. É sempre sentido anti-horário as memórias. Então, o início da contagem das memórias é daqui. Sempre sentido anti-horário. Essa é a última memória que vai aparecer no computador quando você for aqui. Sabe aquele eletrolo de erros? Eu vi no... Eu vi uma videoaula dele com uma 780 ETI. Cara, aprendi muito ali, viu? Você aprende muito com as aulas do Caleb, cara. O cara é fera. Mas é só ele, cara, pra fazer. Você entendeu? Eu não tenho maquinário pra colocar um chip aqui. Você entendeu? Mas queria muito, cara. Quem que tiver um chip da 390X pra vender, cara, a gente poderia até tentar fazer algum negócio aqui. E essa memória aqui, tá vendo? Que eu vou precisar de duas memórias, tá vendo? Quem sabe, né? A gente não possa ativar essa aqui. Só que dura só o cooler dela, né? Tá bom? Mas tamo aí. O intuito hoje é mostrar pra vocês. Eu tô fazendo a desmontagem. Agora é simples, gente. Quatro parafusos, tá? Os parafusinhos dela tão aqui, ó. Tudo com molinha. Olha, ó. Veio esses dois parafusos aqui, tá vendo? Num cooler que não é original dela. Mas eu não vou reclamar pro rapaz, porque, enfim, ele me fez barato, né? Eu acabei aproveitando os parafusos que tavam na minha, você entendeu? Desse resto de cooler aqui, tá vendo? Mas eu posso aproveitar o thermal pad, tá vendo aqui, ó? Montar aquelas coisas, tá? Mas é um thermal pad, né? Tá bom? Mas é isso aí, gente. Tá bom? Agora o que eu vou fazer, então? Eu vou montar agora. Vou fazer a montagem do cooler. Ó, desse cooler aqui. Na minha placa de vídeo. E aí nós vamos pro teste. Beleza? Então tá bom. Se vocês gostaram mais desse vídeo aí, cara, vocês se inscrevam no canal e ativam os sinos de notificações. Gente, conto com a colaboração da vocês. Eu sei que parece... Pô, o Malgrão tá comprando as coisas. Fala aqui, né? Pedindo colaboração no canal. É que pra eu manter o canal, gente, com caçada, Eu preciso tá indo agora mais longe, cara. Americana, é tudo... Aqui na minha região tudo é pedageado. Eu tenho que pagar pedágio pra sair de Campinas, entendeu? E tá difícil achar coisa aqui. Vocês tão vendo? Tá difícil eu fazer os vídeos, né? Então se vocês puderem colaborar com o canal, eu falei. Já recebi a minha primeira contribuição. O Dário é técnico lá em Minas Gerais, tá? Mandou pra gente a contribuição. Eu não vou falar valores porque fica chato, né? Mas houve a contribuição, um cara muito gente boa. Me ajudou aí com uma dúvida que eu tinha, tá? E foi uma excelente pessoa, tá? Então se vocês puderem contribuir com o canal, gente, eu agradeço. Porque eu consigo sair mais pra fazer mais caçadas pra vocês, tá bom? O Grão de Informática agradece. Uma boa noite a todos. O Grão de Informática agradece.